Nessa aula completa eu vou te ensinar como criar uma landing page profissional e totalmente personalizada. E fica tranquilo que eu vou te mostrar todo o passo a passo partindo do zero. Então mesmo que você nunca criou uma landing page antes, você vai conseguir criar através dessa aula. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E pessoal, essa aula completa aqui deu muito trabalho para ser feita. Então eu peço que você retribua esse conteúdo gratuito aqui no YouTube, deixando o seu like aqui no vídeo. E também já se inscreve no canal caso você não é inscrito, porque isso me ajuda muito, beleza? Vamos lá então. Vamos começar então aqui com o nosso passo a passo, tá? Antes disso eu tenho só algumas observações importantes e eu peço que você veja tudo com atenção para não ficar nenhuma dúvida, beleza? Então a primeira delas aqui é que a gente vai estar utilizando o WordPress e o Elementor para a criação da nossa landing page. Para quem não conhece, o WordPress é a plataforma de criação de sites mais utilizada no mundo. E o Elementor é o Page Builder, ou seja, um construtor de páginas, né? Um plugin dentro do Elementor, que também é o plugin mais usado no mundo para construir páginas, landing pages. Então até na sequência ali, daqui a pouco eu vou estar explicando para você a como contrata domínio e hospedagem. Depois a como instala o WordPress aí no seu domínio. E depois sim a gente vai partir para a criação da landing page. Então a gente vai estar instalando lá o plugin do Elementor. A gente vai estar criando a página, configurando tudo bonitinho, tá? Então essa aqui seria a nossa primeira observação. A segunda observação aqui é que na nossa landing page a gente vai estar utilizando textos e imagens fictícias. Então eu vim aqui nesse site, ó, Loreny, e basicamente eu vou pegar esses textos fictícios aqui, ó. Que são textos só para preencher espaços mesmo. São todos textos fictícios. E aí o que você vai fazer? Na hora que você estiver fazendo a landing page, você vai colocar os seus textos. Então você vai colocar lá os seus títulos, as suas headlines, as descrições, as perguntas frequentes. Você vai colocar tudo do seu jeito, tá? Mas aqui para a aula eu vou estar ilustrando aqui tudo em Loreny. E as imagens que eu vou estar usando aqui na aula são imagens fictícias também. Então eu separei essas imagens aqui que eu vou utilizar, que eu peguei aqui no Freepeak. Ó, então você pode vir aqui no freepeak.com, pesquisar aqui por free, fotos, e pesquisar aqui pelo assunto que você quiser, porque vai aparecer uma infinidade de imagens que você pode estar utilizando nos seus projetos, tá? Botar aqui metaverso, por exemplo. Olha só, tem várias imagens aqui. Ó, eu peguei uma imagem parecida com essa aqui. Então você pode estar entrando aqui e fazendo o download da imagem, beleza? Vou voltar aqui então. E já aproveitando aqui também, você pode adaptar essa landing page que eu vou ensinar na aula para qualquer nicho. Ou seja, eu vou criar essa landing page aqui com o tema de tecnologia. Ó, então eu vou colocar algumas imagens aqui. Então seria como se fosse para uma empresa de tecnologia, mas você vai conseguir adaptar isso à tua necessidade, tá? Então, por exemplo, ah, você quer criar uma landing page para divulgar o teu delivery de hambúrguer. É só você substituir as fotos. Então aqui, ó, em vez de você estar colocando fotos de metaverso, fotos de tecnologia, igual eu vou fazer, você coloca fotos de hambúrgueres. Então você consegue adaptar a praticamente qualquer nicho essa landing page. Basta estar colocando os seus textos de acordo com isso e colocando as fotos também de acordo com o nicho. Afinal, a estrutura da landing page, ela segue uma estrutura meio parecida, tá? O que muda são as imagens, essa personalização, beleza? E a quarta observação aqui é que essa landing page, então, ela já está disponível lá no meu pack de templates. Então todas as pessoas que adquiriram aqui o meu pack de templates podem estar entrando lá na plataforma da Hotmart e fazendo o download dessa landing page pronta. Deixa eu achar ela aqui. Ó, são mais de 40 landing pages. Ó, essa aqui, ó. Então, se você tem interesse também em adquirir esse pack, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Basicamente, são mais de 40 landing pages prontas, que eu mesmo desenvolvi. E com poucos cliques você consegue importar elas para o seu WordPress, fazer as edições e publicar. Então eu dou essa opção porque tem muita gente que não quer desenvolver tudo do zero. Então, se é o seu caso, se você não tem tempo para estudar, para desenvolver tudo do zero, você pode pegar aqui, ó, qualquer um desses modelinhos prontos e estar importando, tá? Vamos partir, então, para a nossa aula agora. Vou estar mostrando, então, aqui na sequência a como contrata domínio e hospedagem. Aí a gente vai estar instalando o WordPress na sua hospedagem e a gente vai seguir com a criação da landing page, beleza? Caso você já tenha conhecimento de como funciona o WordPress, você pode estar adiantando o vídeo aqui para a parte que a gente começa a criar. Vamos lá, então. Beleza, então, pessoal. Nosso primeiro passo aqui vai ser a contratação do domínio e da hospedagem. Então, o que é o domínio e a hospedagem? Resumidamente, domínio vai ser o endereço aí do seu site na internet, tá? Então, o nome do seu site, .com, o nome do seu site, .com, .br, nome da sua empresa, .com e por aí vai. Domínio é apenas um nome. E o que é a hospedagem? A hospedagem, então, é o servidor onde o seu site vai ficar armazenado na internet. Então, vou acessar meu site aqui só para mostrar para vocês, ó. AprendendoSites.com é um domínio. Eu vou dar Enter aqui e, ó, ele conectou, então, com a hospedagem, né? Ou seja, com o servidor e abriu aqui o meu site, tá? Então, a dinâmica é essa. Domínio conectado a uma hospedagem. E para isso, eu recomendo muito a HostGator. Na minha opinião, é a melhor empresa de hospedagem do Brasil. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo aqui, no primeiro link, essa página aqui para você estar acessando, ó, com 50% de desconto aí na contratação de domínio e hospedagem, tá? Então, clica aqui no primeiro link da descrição, você vai cair nessa página. Eu vou clicar aqui, ó, em ver planos com até 50% off. E, basicamente, eles vão dar três opções aqui para a gente. Tem o plano P, né? Hospedagem P, hospedagem M e hospedagem Turbo. E qual a diferença de uma para a outra? A hospedagem P, como eles mesmos falam aqui, é para quem está dando os primeiros passos, né? Então, se você está começando agora aí na internet, né? Seu primeiro site, eu recomendo que você contrate a hospedagem P. O que você vai ter nela? Você vai ter direito a um site e um domínio. A hospedagem M, você vai ter direito a uma hospedagem, né? E dentro dessa hospedagem, você vai poder hospedar vários sites, vários domínios, tá? E a hospedagem Turbo, você vai ter acesso também a uma hospedagem que você vai conseguir hospedar vários sites, ou seja, vários domínios também. Porém, aqui você vai ter um desempenho um pouco melhor. Então, essa hospedagem Turbo é recomendada aí para quem vai ter um alto volume de tráfego, tá? Para conseguir aí um desempenho melhor. Então, a dinâmica é essa. Hospedagem P, hospedagem M e hospedagem Turbo. Se você está começando agora, pode ser a hospedagem P, né? Tem a M também, que ela é um pouquinho... o valor é um pouquinho mais alto só, mas não é muita diferença. Então, se você já tem ideia aí de ter mais de um site, mais de um domínio, eu já recomendo que você contrate a M direto. E se você tem um pouquinho mais de dinheiro para investir nisso, eu recomendo que você contrate também a hospedagem Turbo. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar em começar aqui no plano P. Só vou mostrar mais um pouco do site aqui da HostGator, ó. Aqui tem todas as especificações, né? Os benefícios. Então, você vai ter direito ao e-mail profissional. Enfim, você pode estar explorando aqui, né? E conferindo todas as informações aqui. Vou vir mais embaixo aqui, só para mostrar também o comparativo. É aqui, ó. Aqui tem também um comparativo aí, que você pode estar comparando, né? A diferença do plano P para o plano M para o plano Turbo. Então, está aqui a diferença, né? As especificações. Mais embaixo aqui também, a gente tem mais informações, ó. Então, você pode estar conferindo aí tudo com calma, tá? Nesse caso, então, eu vou começar agora aqui com o plano P. O próximo passo agora, você definindo aí qual plano de hospedagem vai se adequar melhor para você, você vai estar escolhendo o ciclo de pagamento, ó. E aqui não precisa explicar muito, né? Porque já é auto-explicativo, ó. Então, você pode pagar uma vez por mês, né? Então, eu vou pagar esse valor aqui todo mês. Pagar a cada seis meses esse valor aqui. Ou pagar anualmente, uma vez por ano, esse valor aqui. Ou pagar a cada três anos esse valor aqui. Nesse caso aqui, o mais econômico é o três anos. Porém, eu recomendo um ano, que você tem mais previsibilidade. Então, ó. A gente vai pagar por um ano a hospedagem. E a gente vai ganhar também um ano de domínio grátis, tá? Lembrando que aqui no plano de seis meses e um mês, você não vai ter o domínio grátis. Aí você vai ter que contratar o domínio separado. O domínio custa em torno de 40 reais para registrar válido por um ano. Então, aqui você pagaria, no caso, no plano de um mês, né? Você pagaria o domínio, o valor de 40 reais. E mais esse valor aqui todos os meses. No de seis meses, a mesma lógica. E aqui, no de um ano, você vai pagar esse valor aqui. E vai ter um ano de domínio grátis. Então, aqui você já tem tudo o que você precisa aí para construir o seu site, tá? Vou selecionar um ano e vou clicar em continuar para o carrinho. Vai abrir essa tela aqui, então. E o primeiro passo é você escolher aqui, né? O seu domínio, ó. www.seudomínio.com Então, aqui você vai digitar o nome do seu site, o nome da sua empresa. Vou colocar aqui, ó. Aula aprendendo sites.com Só para mostrar mesmo aqui para a nossa aula, né? Porque eu não vou fazer a contratação. E aqui do ladinho, eu posso escolher, ó. .com .com.br .online .site Eu recomendo que você utilize o .com Porque ele é internacional e é o mais usado. Aí você seleciona, então, aqui, ó. E clica na lupinha Para ver se esse domínio, ele está disponível, tá? Afinal, não pode ter dois domínios aí Com o mesmo nome. Ó, aqui apareceu que está disponível. Ou também você pode utilizar um domínio que você já tem. Então, se você já tem um domínio registrado aí anteriormente Você vem aqui Você insere o seu domínio E você clica aqui Nessa flechinha E você vai poder estar utilizando esse domínio Depois, qual o passo a passo para você usar esse domínio? Você vai entrar lá no provedor do seu domínio Seja na GoDaddy No registro BR Enfim, na empresa que você registrou esse domínio E você vai apenas apontar O DNS desse domínio Para HostGator, tá? Tem vários tutoriais aqui mesmo na HostGator No suporte deles, né? Ensinando como fazer isso E é super simples Porém, na maioria dos casos A pessoa vai registrar Um novo domínio aqui, ó Então, eu vou clicar em Adicionar domínio E aqui apareceu, então Nosso domínio, ó Domínio adicionado Tem essa opção ID Protect Que é a privacidade do seu domínio, né? Basicamente, nenhuma pessoa vai poder ter acesso Por exemplo, ao seu CPF Ou ao seu CNPJ, né? Através do domínio Se você quiser, deixa ativado Nesse caso, eu vou deixar desativado aqui Aqui mais embaixo, então Tem a descrição da hospedagem, né? Então, plano P Ciclo de pagamento aqui, um ano Aqui você tem direito a um e-mail personalizado grátis Você pode estar contratando aqui um e-mail profissional Com mais espaço também Se fizer sentido Tem outras opções aqui Eu vou deixar todas desmarcadas Mas você pode estar lendo com calma aqui E, enfim, contratando alguma aí Se você quiser E vamos clicar agora em continuar para identificação E basicamente, a partir daqui Vai ser bem fácil de você estar continuando, né? Então, basicamente, você vai criar uma conta na HostGator Você vai digitar aqui seu e-mail Vai confirmar seu e-mail Vai criar uma senha E vai aceitar aqui os termos E vai clicar em criar conta A partir disso, vai abrir uma outra tela aqui De pagamento, né? Você vai estar escolhendo as opções aí De pagamento Então, você pode pagar através do boleto Através do Pix Através do cartão de crédito E finalizar a compra normalmente, tá? Esse passo a passo aqui eu não vou continuar Porque ele é bem simples Então, não tem muito mistério, né? Eu queria mostrar só mais aquela parte ali Da contratação mesmo, né? De domínio e hospedagem Então, aqui é bem fácil, tá? Aí, você fazendo o pagamento aí Realizando a compra normalmente Você vai estar recebendo vários e-mails ali Da HostGator Dando as boas-vindas Dando o seu acesso aí A hospedagem Enfim, dando todas as informações necessárias aí Da sua conta, beleza? Feito isso, então Você vai estar acessando aqui o site HostGator.com.br Você vai clicar aqui Nesse bonequinho Que é pra você fazer login na área do cliente E aqui em portal do cliente Você vai clicar em acessar E aqui, basicamente, vai estar abrindo Essa tela de login Então, eu vou ocultar aqui Pra ninguém ver meu e-mail e minha senha, né? Então, vai abrir essa tela de login Você vai entrar com o seu e-mail E com a sua senha que você criou lá Vou clicar aqui em Não sou um robô E vou clicar em entrar Vai estar abrindo, então Essa telinha aqui, ó E aqui no menuzinho Você vai ver que vai ter várias opções, então De gerenciar o seu site E-mail Domínios Hospedagem Segurança Ferramentas E serviços Cursos Enfim A HostGator é bem legal, tá? Aqui tem o chatzinho deles online Então, você pode estar clicando aqui E se você tiver qualquer tipo de problema Talvez pra carregar aqui Você vem aqui, ó E você seleciona Seu problema é técnico ou financeiro Você escolhe a categoria E você vai estar falando aí Com uma pessoa real Que vai estar, provavelmente, tirando as suas dúvidas aí Na mesma hora E saciando o seu problema, tá? Então, agora a gente tendo o domínio hospedagem A gente vai estar instalando o WordPress Pra estar criando o nosso site aí Dentro do WordPress Então, pra isso Pode ver que aqui tem Aulaaprendendosites.com Que eu botei só de exemplo aqui A gente vai estar clicando em cPanel Aqui do ladinho, ó Nesse botãozinho E vai estar abrindo agora o cPanel E o que é o cPanel, então? Basicamente, o cPanel É um software de gestão de hospedagem, tá? E aqui você vai ter várias informações, ó Inclusive, os servidores DNS, ó Então, você lembra que ali Antes eu falei Se você já tiver um domínio registrado Você pode estar apontando esse domínio para a HostGator Então, esses servidores DNS, ó São servidores que você vai copiar E colar lá na zona de DNS Do provedor do seu domínio, né? Então, vindo mais embaixo aqui A gente tem várias opções Não precisa você estar se preocupando com isso A gente vai vir bem aqui no finalzinho, ó E clicar em WordPress Vai abrir essa telinha aqui, então Eu vou clicar em Instale agora E aqui, basicamente, então Você vai deixar selecionada essa opção, ó HTTPS Talvez dê uma mensagenzinha de erro aqui Porém, você pode deixá-la selecionada Porque isso aqui é o certificado de segurança do site, tá? E às vezes acontece do domínio Ele não estiver propagado ainda E daí dá uma mensagenzinha de erro Aqui você vai deixar selecionado o seu domínio Aqui no diretório pode deixar em branco E aqui na versão Você sempre vai escolher a última versão Do WordPress Olha aqui a mensagenzinha de erro que eu falei, ó Pode deixar tranquilamente, tá? Mais pra baixo aqui, então Você vai dar um nome ao seu site Ó, então aqui tá My Blog Posso botar meu site Aqui, ó Você vai digitar a sua descrição Então, uma descrição aí Bem rapidinha, né? De uma linha Aqui você vai escolher, então A sua conta de administrador Ou seja, aqui em usuário do administrador É o usuário que você vai fazer login Lá no painel do WordPress E aqui você vai estar definindo também A senha do administrador, ó Vou clicar em esconder aqui E vou gerar uma nova senha E essa senha, então Que a gente vai estar usando Pra logar lá no painelzinho do WordPress Aqui em e-mail Eu recomendo que você coloque Algum e-mail seu aí Pessoal Do Gmail Do Outlook Enfim Pra você estar recebendo Esses dados de acesso do WordPress Mais pra baixo aqui A gente vai escolher o idioma Então aqui tá português e Portugal Vou colocar português brasileiro Essas opções aqui, ó Eu sempre deixo todas elas desmarcadas Vou vir mais embaixo aqui Não preciso mexer em nada E você vai clicar em instalar O processo de instalação é bem rápido Vamos aguardar um pouco E aqui vai abrir essa outra telinha Então, ó Ferramenta instalada com sucesso E você vai estar clicando Nesse segundo link aqui, ó No caso Aulaaprendendosites.com Barra WP Tracinho Admin Então sempre você vai acessar O seu painel do WordPress Com essa condição aqui, ó Então Seudomínio.com Ou .com.br Barra WP Tracinho Admin Tá E tá instalado, então O nosso WordPress Beleza, então Já tô aqui na minha área de login Do WordPress Nesse caso Eu vou fazer nesse subdomínio Aqui de teste Só pra nossa aula Então é Aula.lp.aprendendosites.com É um subdomínio de teste Que eu criei Só pra nossa aula mesmo E vou colocar aqui, ó WP Admin Ó E ele direciona aqui E já abre a tela de login Então tá aqui o meu nome de usuário Tá aqui a minha senha E eu vou clicar em acessar E esse aqui, então Pra quem não conhece É o painel do WordPress Primeira coisa A gente vai tá vindo aqui Em aparência Temas E o tema praticamente Ele é a aparência do site Então o WordPress Aqui tem vários temas Porém como a gente vai tá criando A nossa landing page Com o Elementor A gente vai tá utilizando O tema 100% compatível Com o Elementor Que é esse tema aqui, ó Hello Elementor Desse jeito assim Com dois L's Caso não apareça aqui Você vem aqui em pesquisar temas Pesquisa por Hello Elementor E você vai tá instalando esse tema E você vai tá ativando esse tema Então com esse tema A gente vai conseguir criar Uma landing page totalmente do zero E personalizar ela Do jeito que a gente quiser, tá? Ó, esses outros temas aqui A gente pode tá excluindo Porque a gente não vai utilizar eles Então eles só ficam Ocupando espaço aí Na nossa hospedagem Vou excluir aqui Beleza Apareceu essa mensagenzinha Ó, agradecemos por instalar O tema Hello E um botãozinho Então pra gente já Instalar o Elementor Então você pode tá clicando Nesse botão aqui Caso não apareça o botão Você vem aqui em plugins Adicionar novo E vamos pesquisar aqui então Por Elementor Tá aqui o Elementor Ó, primeira opção Vamos clicar em instalar o Elementor E pode ver aqui Que o Elementor Ele tem mais de 5 milhões De instalações ativas Então ele é de longe O Page Builder Mais usado do mundo Aqui dentro do WordPress E ele é bem do estilo Arrasta e solta Então a gente não vai ter Muito problema Pra criar a nossa Land Page Vamos clicar em ativar Vai abrir essa telinha aqui Eu posso tá fechando Outra coisa que eu vou fazer Eu vou vir aqui em plugins Plugins instalados E talvez aí na sua hospedagem Venha instalado Alguns plugins Só que esses plugins Que vierem aí Quando você tiver Com o seu WordPress Zerado Você não vai usar nenhum Então eu vou excluir Esses plugins que estão aqui E a gente vai estar Utilizando somente O Elementor Para criar a nossa Landing Page Lembrando que aqui em plugins A dinâmica é o seguinte Cada plugin que você adiciona Vai trazer uma função Diferente aí Pro teu site Pro teu Pra tua Landing Page Então por exemplo Eu coloquei aqui o Elementor Que ele é um construtor De páginas Então se eu quiser adicionar Por exemplo Aquele botãozinho Flutuante do WhatsApp Que fica no canto da página Sabe Que aparece na maioria dos sites Eu vou adicionar um plugin Específico pra isso Inclusive eu tenho um vídeo Aqui no canal Ensinando a fazer isso Se eu quiser colocar O pixel do Facebook Aqui depois Eu vou adicionar um plugin Específico pra isso Lembrando que eu tenho Um vídeo aqui no canal Ensinando a fazer isso Então A dinâmica é essa Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Uma playlist de aulas complementares Que você pode estar assistindo Depois que você acabar Essa aula aqui Ensinando a fazer várias funções Várias configurações Úteis E também várias configurações Legais aí Dentro do teu WordPress Beleza? Então fica assim Outra coisa que a gente vai fazer É vir aqui em Elementor Configurações Recursos E vamos ativar essa opção O WordPress vem com algumas páginas Vou estar movendo pra lixeira Essas páginas E agora sim Eu vou adicionar uma nova página E eu vou dar um nome pra página E pessoal Se eu estiver falando muito rápido Você pode estar pausando o vídeo E fazendo Ou colocando o vídeo Numa velocidade menor Ali na engrenagenzinha do YouTube Ou se você achar também Que eu estou falando muito devagar Você vai lá no YouTube E acelera o vídeo Pra você ter uma melhor experiência Aqui com a nossa aula Então aqui vamos adicionar O título da nossa página Nesse caso Vou botar aqui LP aula Landing page aula Só pra demonstrar mesmo E você digita aqui o título Vamos clicar em Editar com Elementor E agora então Vai estar abrindo O editor do Elementor Primeira coisa A gente vai vir aqui Nessa engrenagem Configurações Layout da página Vamos colocar Elementor Canvas Pode ver que sumiu Aquelas letras E agora sim A gente vai partir Pra criação Da nossa landing page Vou vir aqui Nesse menuzinho Configurações do site Cores globais E aqui o elemento Ele dá algumas cores Pré-definidas E que cores são essas? Vão ser as cores Pré-definidas Toda vez que a gente Adicionar um elemento Aqui na nossa landing page Na nossa página Então por exemplo Eu vou adicionar um botão Ele vai puxar Automaticamente essa cor Eu vou adicionar um texto Ele vai puxar Automaticamente essa cor E o que você vai fazer aqui? Você vai clicar no mais E aqui você pode estar Adicionando As cores do seu logotipo As cores da sua logomarca Da sua identidade visual Então nesse caso aqui Eu separei no meu bloco De notas Duas cores Vou dar um CTRL C aqui Que é esse Tom de roxo aqui Mais claro E essa outra cor aqui Vou dar um CTRL C aqui Vamos adicionar Que é esse tom de roxo Aqui mais escuro Então vão ser essas duas cores Que eu vou utilizar Na minha landing page É obrigatório você estar Adicionando as suas cores Aqui? Não é Porém se você estiver Adicionando as cores O processo criativo Vai ser bem mais rápido Então fica essa dica Para você estar Adicionando as suas cores E daqui a pouquinho Quando eu começar A adicionar os elementos Aqui na landing page Você vai entender melhor Essa questão de cores Vou clicar em atualizar Vamos voltar aqui Vamos clicar aqui Em fontes globais E agora vou estar Configurando a fonte Então Ou seja as letras Da nossa landing page Aqui já vem por padrão roboto Então o elemento Ele dá vários Várias fontes aqui Nesse caso Eu vou usar a fonte Montserrat O tamanho aqui Eu vou usar Tamanho 36 Um peso 900 E uma altura da linha Aqui Vou botar Em 1.4 Então essa aqui É a fonte que eu utilizo Se você não tem Uma fonte padrão Para utilizar Nos seus projetos Se você não tem Uma identidade visual Pode deixar qualquer fonte Mesmo Que depois Ali na hora Você vai conseguir Configurar melhor Então essa aqui Vai ser a fonte Para os meus títulos E eu vou botar Uma fonte aqui Para as descrições Que vai ser Montserrat Também Só que o tamanho Dela vai ser 16 E o peso Aqui eu vou botar Uns 300 E a altura da linha Vou deixar 1.4 Beleza Vou atualizar aqui Vou voltar Vou fechar Agora então Que a gente já definiu Quais as cores Da nossa Landpage E quais as fontes Que a gente vai utilizar A gente já pode partir Então aqui Para a criação Então vou clicar No mais E vou adicionar Esse container Com dois lados Vou estar clicando Nele aqui Largura Eu geralmente Deixo 1.200 Que é a largura Aqui onde está Meu mouse Onde eu estou passando O mouse Que é a largura Do conteúdo Altura mínima Aqui Eu sempre Venho aqui Em avançado E coloco Manualmente Alguma altura Então nesse caso Aqui eu vou colocar Um 200 superior Um 200 inferior Agora eu vou vir aqui Em estilo E eu vou adicionar Então uma imagem De fundo Ou seja Um background Vou aqui Em escolher imagem Vou vir aqui No meu computador E vou arrastar A imagem Lembrando que Essa imagem aqui Ela está nessa resolução Que você está vendo 1920 Por 1079 Então essa é uma resolução Ideal Para você estar colocando Os backgrounds Aqui na tua Landpage Para a versão desktop É importante ressaltar Que se você baixar A imagem lá Do freepeak Ela vai vir Num tamanho Absurdamente grande Então o que você faz Você pega a imagem Ali que você baixou Do freepeak E você vem aqui No paint mesmo E edita ela Vem aqui em redimensionar E muda as dimensões Coloca aqui As dimensões Que você quiser Provavelmente Ela vai vir Num tamanho De 7000 pixels 8000 pixels Enfim Depende da imagem Então você sempre Dimensiona Para 1920 Dá um ok E salva Então imagens De fundo Sempre nessa Configuração aqui E formato Pode ser formato JPG mesmo Bem tranquilo Carrei a imagem aqui Vou clicar em Inserir mídia Tamanho da imagem Vou deixar completo Posição Vou colocar aqui Centralizado Anexo A gente pode escolher Rolagem Ou fixo Ó Fixo A imagem fica fixa Atrás E rolagem Ela fica Rolando junto Com o site aqui Vou deixar Enrolagem mesmo Repetir Não repetir Tamanho da tela Preenchimento completo Ó Agora desse lado aqui Eu vou estar adicionando Então os textos Vou vir aqui ó Vou puxar um texto Para cá E pode ver que aqui Automaticamente Ele puxou Ele está puxando Aqui ó A fonte primária Então essa fonte Que eu configurei Antes ali Que é a fonte Montserrat Tamanho 36 Altura da linha 1.4 Enfim Toda aquela configuração Que eu fiz ali E a cor do texto Eu consigo puxar Por aqui ó Nesse caso Eu vou deixar ele Na cor branca mesmo Então eu seleciono Assim ó E como esse aqui É o primeiro texto Da página A headline principal Eu acho legal Sempre deixar Num tamanho maior Deixar aqui ó Um tamanho 60 Eu vou pegar um textinho Aqui em lore y Só para a gente Ilustrar ali então Aqui ó Então aqui seria O nosso texto Inicial da página Uma coisa legal Que dá para fazer também É adicionar um código CSS aqui No título Para ficar uma cor Diferente aqui Algumas palavras Então ó Vou digitar aqui Spam Style Sinalzinho de igual Abre aspas Color Dois pontinhos Vou vir aqui Para eu pegar o código Da cor Vou dar um Ctrl C aqui Ó Tá aqui a cor Fecha aspas E esse sinalzinho aqui E aqui embaixo Eu vou fechar Essa tagzinha aqui né Senão vai bugar Toda a tua página Tá Então não esqueça De fechar Aqui ó Então a dinâmica É essa ó Você usa esse Codigozinho aqui Com a cor Aqui você coloca O texto E aqui você fecha Então esse Codigozinho Ele pode ver que aqui Tá branco ó Só que aqui ele vai mudar Para a cor que você Estiver colocando aqui Tá Então fica legal aí Para ficar uma Headline aí com Duas cores Beleza Vou adicionar aqui também Uma descrição É uma Sub-headline Então aqui já puxou Um textinho Lore em Y Eu vou colocar aqui Na cor branca Tipografia Vou colocar o secundário Assim Vou adicionar também Um botão Aqui ó Então aqui você digita O texto do botão Entre em contato Fale conosco Enfim Você configura aqui Como você quiser o botão Lembrando que aqui no canal Eu tenho um vídeo também Ensinando a como colocar Um formulário de contato Na tua página Aqui do Elementor Que é bem fácil de fazer Então para fazer isso A gente precisaria De um plugin Para estar configurando Esse formulário Então você pode também Configurar um formulário De contato Aqui ó Que a pessoa preenche Nome E-mail Clica em enviar E você pode estar Configurando também Lá no final Nesse formulário Porém nesse exemplo aqui Eu vou fazer só com o botão mesmo E aqui no link O mais comum Que o pessoal usa É direcionar para o WhatsApp Então a gente coloca assim WA.me Código do país Código do estado E os nove números Do celular E daí a pessoa clica aqui E é direcionada Para o WhatsApp Aqui a gente seleciona O tamanho do botão Deixar tamanho grande Agora aqui em estilo A gente personaliza Então esse botão Vou deixar aqui Tipografia secundária Assim Só vou aumentar o peso Para 700 Vamos aumentar o tamanho Aqui um pouco também Aqui eu posso colocar Em letra maiúscula Cor do texto aqui Eu vou deixar branco A cor do fundo Vou colocar aqui ó Na cor roxa Aí aqui você pode adicionar Um arredondamento Então vou colocar Uns 10 pixels Assim Aqui em hover Vamos ajustar aqui Quando passa o mouse Vamos deixar branco o texto O fundo vamos deixar Transparente A gente deixa transparente assim Transparente A cor da borda Só esqueci de adicionar Uma borda aqui Então vou Colocar uma borda sólida Largura 2 Cor aqui Daí aqui em hover Então A cor da borda Fica Cor branca Vamos ver se ficou certo Assim ó O pessoal passa o mouse E fica aqui então Posso vir aqui nesse botão E adicionar Um iconezinho A ele ó Então eu clico aqui nessa opção E aqui tem vários ícones ó Vou colocar Um iconezinho De flechinho aqui Mas se eu quiser Você pode digitar aqui WhatsApp ó E vai aparecer o iconezinho Do WhatsApp Ó então Vou inserir isso aqui Vou colocar um espaço aqui E beleza Vou deixar assim O botão aqui Inicial da nossa Landing page Vou adicionar um pequeno Textinho aqui em cima ó Seria um bem-vindo Por exemplo Alguma introduçãozinha Vou botar em lorem y A opção aqui mesmo Vamos copiar aqui Vamos colar A cor dele eu vou deixar assim A tipografia aqui vai ficar em secundário Transformação maiúsculas Aqui eu vou deixar em uns 600 Mais ou menos Assim Tamanho eu vou deixar em 14 Decoração nenhum Mais pra baixo Mais pra baixo aqui Espaçamento de letras Vou deixar assim ó Vai ficar um pequeno texto Bem-vindo Enfim Alguma introduçãozinha Tá Fica assim A nossa primeira sessão Eu só vou vir aqui nesse texto Eu vou diminuir um pouquinho A altura da linha Porque esse aqui Eu achei muito Os outros eu posso manter 1.4 Esse aqui eu vou deixar 1.2 Assim então E eu vou vir aqui também Container E eu vou adicionar Um divisor de forma Vou clicar em divisor de forma Vamos em inferior E aqui ó Só vou baixar pra você ver melhor A gente tem várias opções De divisores de formas Olha só que legal Vou colocar aqui Esse aqui ó Ondas A altura eu vou deixar 50 Ó Então fica assim E aqui que eu vou fazer aqui também Ó Repare que aqui eu coloquei 50 Ou seja 50 pixels Eu só vou vir aqui em avançado Ó E aqui no espaçamento inferior Eu vou colocar 250 Eu vou adicionar 50 a mais Pra ele ficar um espaçamento padrão Tá Então o espaçamento daqui do botão Ó Até o meu mouse Vai ficar em 200 pixels Tá Porque daí esse Esse outro espacinho branco Que dá 50 E o espaço daqui do meu mouse Ó Até aqui vai ficar em 200 Então vai ficar 200 por 200 Na verdade tá Embora que mostre 250 50 pixels É dessa Dessa ondinha aqui Que eu coloquei Então aqui seria A nossa primeira seção Aí no desktop Vamos acompanhar agora Aqui como que tá No responsivo Ó No celular Tá todo desconfigurado Aqui Vamos ajustar agora Primeira coisa que eu vou fazer É com esse texto aqui Vamos diminuir o tamanho dele Vou colocar um 36 Aqui de tamanho Assim Esses outros elementos aqui Vou clicar no container aqui Vou zerar esses espaçamentos E aqui eu vou colocar Um 100 superior E um 150 inferior Pra seguir aquela mesma lógica ali Da versão Desktop Aqui ainda eu posso colocar Um pouquinho mais Posso colocar um 200 E um 250 Ó Mas ficou muito grande Vou deixar Em 150 superior E 200 inferior Lembrando que a maioria dos celulares A resolução é um pouquinho maior Do que mostra aqui Então a maioria dos celulares É uma resolução assim Ó 420 Ó Então vai abrir exatamente assim Aí na maioria dos celulares Só vou adicionar aqui Uma margenzinha direita De pixels de 20 E uma esquerda de 20 Assim Vou clicar em estilo Vou vir aqui em sobreposição de fundo Vou selecionar preto aqui E vou colocar uma opacidade Pra quê? Pra essa imagem ali Que tá atrás Ela não ficar Atrás das letras ali Interferindo na leitura, tá? Então ó Pode ver que ficou bem melhor A visualização da leitura assim Do que estava antes Lembrando que essa imagem aqui Ó Você consegue alterar Ela Então você consegue colocar aqui Uma imagem especial Só pro mobile E aqui você consegue alterar Também a posição dessa imagem Ó Então ela vai alterando de posição Nesse caso Eu vou deixar Ela assim mesmo Ó Assim mesmo Centralizada E só vou mexer Nessa opacidade ali, tá? Nessa sobreposição Ficar assim então Vamos ver aqui no No desktop Eu só ver aqui em sobreposição Aqui opacidade No desktop Olha só Eu vou deixar em mínimo Desse jeito assim Pra imagem ficar Completona mesmo Ficar na cor natural dela E aqui no responsivo Eu vou deixar A sobreposição de preto, tá? Repare que aqui Eu escolhi Eu escolhi uma imagem Proposital Pra colocar No nosso Na nossa land page Aqui Que ela é uma imagem Que de um lado tem A pessoa, né? Tem o elemento Que dá imagem E no outro lado Não tem nada Eu escolhi desse jeito Pra justamente desse lado Aqui eu colocar Os textos Os botões aqui As informações Então quando você Tiver fazendo aí A sua land page Você pode estar Escolhendo as imagens Aí também de acordo, né? Vou ver rapidamente Aqui no tablet Também como que tá Ó, tá assim no tablet Esse texto aqui Nós vamos diminuir ele Porque tá muito grande Ó, um 42 Eu acho Não, um 44 Ficou legal assim Gostei assim Ó, fica assim então No tablet Assim no mobile E assim no desktop Posso estar clicando Em publicar aqui Ou também posso estar Clicando em salvar Rascunho Sair do WordPress Voltar depois Em páginas Editar com Elementor E continuar a edição, tá? Então, ó Vou clicar em publicar aqui Só que aqui, ó Eu vou Acessar aqui A home Do meu site Ou seja A página inicial Do domínio Aqui, ó Aulaaprendeusites.com E a página não aparece aqui, tá? Então, como que a gente faz Pra página aparecer aqui? A gente vem aqui em painel Configurações Leitura Sua página inicial exibe Uma página estática E a gente seleciona A página inicial, tá? Lembrando que você não precisa Fazer isso agora Você pode fazer Lá no final Quando você já tiver feito A sua land page, ó Nesse caso Eu já vou deixar selecionada aqui, ó E vou clicar em salvar alterações, ó Vamos abrir novamente aqui, ó Já aparece aqui, então Aí pra voltar a editar ela A gente clica aqui em editar com Elementor Ou se você estiver abrindo Wordpress Aí Depois de um tempo Você vem em páginas Todas as páginas E vem aqui, ó Lp aula e edita com Elementor Aí, ó Carregou o editor do Elementor E vamos continuar, então, aqui Com o nosso processo criativo Vou clicar aqui no maisinho E vou selecionar essa Estrutura aqui Pode ser de dois lados mesmo Aí eu venho aqui Duplico um, ó E fica três E aqui eu vou colocar, então A descrição dos serviços Então, isso aqui pode Como eu falei Se adaptar a praticamente Qualquer nicho, tá? Então, vou colocar um descritivo rápido aqui De alguns serviços Ou pode ser também benefícios Especificações, enfim Os textos aqui, né? Vai variar muito de negócio pra negócio, tá? Mas eu espero que você pegue a ideia aqui E consiga entender E também já aproveitando Deixa aí nos comentários Se você tá entendendo a aula Se a aula tá sendo boa pra você Enfim, dá o teu feedback aí Porque o teu feedback é muito importante, né? Pra mim saber que tipo de conteúdo Eu devo criar aqui pro YouTube, tá? Então, ó Vou clicar aqui nesse container Vou vir em estilo O fundo dele eu vou colocar Nessa cor aqui, ó A borda dele eu vou deixar Arredondamento em 10 Pra ele ficar Os mesmos 10 pixels aqui do botão, ó Pra ficar padrão Vou vir aqui agora nos meus Nos meus elementos, ó E vou arrastar um ícone pra cá Então, ó Você pode tá clicando aqui Escolhendo o ícone que você quiser aqui Colocar um foguetinho aqui Vamos colocar Rocket Assim, ó Aqui em visualizar Temos algumas opções também Vou deixar assim, ó Vou vir no estilo Vou deixar ele na cor branca O tamanho eu vou diminuir Assim Eu vou deixar ele alinhado aqui À esquerda Desse jeito assim Agora eu posso pegar esse textinho aqui Que tá pronto, ó Que tá formatado já Posso copiar ele Posso vir aqui E posso colar E daí aqui você só Altera o texto, tá Vou até duplicar esse aqui, ó Pra mim colocar Esse aqui como título, ó Então isso aqui seria Um titulozinho, ó Vamos aumentar o peso dele Assim E daí aqui seria A descriçãozinha Ó Só vamos ajustar aqui no container agora Em avançado O padding Ou seja O espaçamento interno Porque tá tudo muito junto aqui, ó Então eu vou colocar aqui Um 40 Assim, ó Pode ver que já ficou bem mais agradável A leitura E agora eu posso estar clicando nesse container E duplicando ele E esse aqui excluindo Esse aqui excluindo Esse aqui duplicando Vou clicar aqui no container só Pra mim arrumar Os 1.200 E aqui o espaço entre elementos, ó Eu vou deixar em 20 E daí aqui você pode regular, ó Aqui o espaço entre os espaçamentos ali Entre os elementos, aliás Internos, tá Vou deixar assim Já aproveitando aqui também Que eu tô no container Vou colocar Uma margem superior aqui de 100 E uma inferior de 100 Desse jeito assim Esse container do meio aqui Eu vou trocar a cor dele Vou deixar ele assim, ó Pra diferenciar Aí vamos trocar Esse iconezinho aqui também Ó, colocar uns ícones aqui Só pra Ilustrar mesmo Pra não ficar tudo padrão Esse aqui pode ser Ó, tá ficando assim Então Vamos ver aqui no responsivo Ó, no responsivo Eu vou ajustar aqui O container também Então aqui eu vou deixar Um pouco menos, tá Eu não vou colocar 100 Porque fica muito Eu vou colocar aqui uns 70 E aqui uns 70 E aqui uns 70 E aqui na direita eu vou colocar 20 E na esquerda 20 Fica assim então No responsivo Vamos ver no tablet Beleza Beleza Vamos só adicionar aqui Uma margenzinha no tablet também Vamos manter 100 aqui 100 aqui Vamos colocar Um 20 e um 20 Assim então no tablet Por mais que sejam pouquíssimas As pessoas que acessam via tablet Geralmente é menos de 1% Das pessoas que acessam Pelo tablet, né Que navegam no tablet Mas é legal a gente deixar Tudo bonitinho, né Pro site não ficar feio aí Em nenhuma plataforma Nenhum dispositivo aí Que for aberto Posso ir clicando aqui Em atualizar Pra mim não perder nada Aqui do meu processo Vamos adicionar Container aqui então Com dois lados também Vamos configurar mais uma vez Aqui os 1200 Essa largura aqui ó Só pra você entender melhor Esses 1200 É a largura do conteúdo Assim ó Então você pode diminuir Ou aumentar Tá Só pra não ficar nenhuma dúvida Vamos virar aqui Então 1200 Eu vou deixar aqui O espaçamento em 100 Em 100 Superior e inferior, né E vou colocar uma cor de fundo Aqui então Colocar esse roxo Mais escuro aqui E agora eu quero adicionar Um vídeo aqui Então eu vou vir aqui em vídeo Vou arrastar E o que acontece Você pode estar Colocando seu vídeo Lá no YouTube Se você não quer que ninguém veja Você coloca ele como não listado E você vem aqui E coloca o link do YouTube Aqui ó E o vídeo vai aparecer aqui, tá Aqui você pode colocar também Em outras plataformas Inclusive auto-hospedado O que seria auto-hospedado? Seria aqui no teu próprio WordPress mesmo Fazer o envio dele Assim como a gente fez o envio Da imagem ali antes, tá Só que eu não recomendo Colocar auto-hospedado Porque vai acabar pesando Na tua hospedagem, tá Então é legal a gente usar Um serviço pronto já Como YouTube Que não vai te dar nenhum problema Então Aqui tem um videozinho aqui Do YouTube Aqui só pra ilustrar mesmo A gente pode ir mais pra baixo aqui Colocar uma sobreposição de imagem E daí sim colocar uma imagem Do computador Então ó Pegar essa imagem aqui E colocar sobreposta Em cima desse vídeo Pra ficar como capa do vídeo Tá Ó Vou inserir Ó E fica assim então Aqui em estilo Você consegue configurar também O tamanho do ícone A cor do ícone Nesse caso Vou deixar assim mesmo E aqui do ladinho Ó Vamos adicionar então Mais uns textos aqui E um botão Posso pegar esse elemento Que tá pronto Ó Vou copiar Vou vir aqui Vou colar Posso pegar esse aqui também Vou copiar Vou vir aqui Vou colar Nesse caso aqui Eu só vou diminuir O tamanho desse texto Então esse aqui sim Eu vou deixar padrão De 36 Ó Vou colocar um pouquinho Mais de texto aqui Pra ficar mais bonitinho Assim E daí Essa parte aqui Fica na cor diferente Desse jeito assim Vou colocar uma descrição Também aqui Ó Vou colar Só vou aumentar um pouco mais O texto também Assim Assim Vou diminuir um pouquinho aqui Pra ficar mais bonitinho Aí posso adicionar O botão aqui também Então vamos copiar o botão Vou vir aqui Vou colar o botão E fica assim então Só vou vir aqui nesse container Ó Em avançado Vou zerar o padding E vou adicionar aqui Uns 30 na esquerda Pra ele não ficar tão perto do vídeo Ó Então pode ver que ficou mais longe E ficou até mais bonito Do que Tá colado ali No vídeo Beleza? Outra coisa que eu vou fazer aqui Eu vou adicionar uma ondinha também Igual eu adicionei aqui no primeiro Pra ficar tudo padrão Então fica um site mais Dando uma pegada mais divertido Né? Com essas ondinhas Aqui em divisor de forma Superior Ondas Vou colocar 50 aqui Ó E daqui eu consigo Deixar ela Parecida com a outra ali Ó Então eu consigo girar ela E inverter Ó Vou deixar assim que ela fica Igual a outra E aí eu venho aqui no inferior E faço o mesmo processo Ó Onda Altura 50 Vamos girar Assim Ó Fica padrãozinho E aí como eu coloquei 50 Dessas ondas aqui Superior e inferior Eu venho aqui E adiciono mais 50 Então 100 Mais 50 150 Superior E 150 Inferior Aí fica Tudo Espaçamento Padrãozinho Ó Pode ver que estão Bem dispostos aqui Os elementos Então não tem pouco espaço Né? Tem um respiro legal Entre os elementos Vamos dar uma olhadinha Aqui no celular Como que tá Ó Tá assim Eu só vou Clicar aqui nesse container Ó E eu tinha colocado Esses 30 De margem No desktop Ó Pra ele ficar longe do vídeo Eu vou tirar aqui Eu vou colocar um 10 Aqui que é o padrão Assim E eu vou Centralizar esses elementos Aqui Na versão Pro celular Esse texto aqui Como não é o texto principal Eu vou diminuir um pouquinho O tamanho Esse outro aqui Eu vou centralizar Também Esse aqui Eu vou centralizar Assim Deixa eu só ver Que tamanho tá aqui Tá 70 e 70 Então aqui Vamos seguir Aquela mesma lógica Ó 70 Mais os 50 Que estão aqui na onda Dá 120 Então 120 superior 120 inferior Pra ficar tudo Padrãozinho aqui Tudo bonitinho Só vamos ver aqui Como que vai abrir Na maioria dos celulares Vai abrir assim Então Aí beleza Assim no tablet Vou clicar em atualizar Vamos continuar aqui Então Condicionar mais um container Aqui Selecionar Essa primeira opção Aqui Ó Aí vou colocar aqui Os 1200 Espaçamento aqui Sem superior Sem inferior Aqui então Vou colocar uma Seçãozinha de depoimentos Que é muito importante Ter na atual Landpage Vamos pegar um textinho Aqui ó Vou copiar Vou vir aqui Vou colar Vou centralizar Aqui poderia ser Por exemplo Clientes Aí esse outro textinho Embaixo O que dizem De nós Enfim Você vai adaptar aí A tua necessidade Tá Vamos colocar Assim Ó Vou só diminuir Um pouco aqui Aí Tirei aquele Códigozinho Lá também Centralizar Vou vir aqui Ó Vou adicionar Outro container Vou clicar Nesse container Direção Primeira largura 1200 Direção Horizontal Assim E agora Eu adiciono aqui Os box Ó Então Nesse caso aqui Vou colocar Três depoimentos De clientes Então como que eu vou fazer isso Vou clicar aqui Nesse primeiro containerzinho Vou vir em estilo Eu vim aqui em borda Sólido Largura Vou deixar em um mesmo Arredondamento Dez E a cor Vamos deixar Dessa cor aqui Agora eu vim aqui Ó Vou adicionar uma imagem Que seria o avatar da pessoa Então vou selecionar lá Do meu computador Ó Essa imagenzinha aqui Pode ver que essa aqui Ela tá tamanho 70 por 70 Então como é uma imagem pequena Você pode manter também Uma imagem pequena aí Pro teu site não pesar Vou vir aqui em estilo Ó E vamos tá arredondando Essa imagem Então Aqui ó Coloquei um 50 Ó Tá arredondinha Vou colocar aqui também Uma classificação de estrelas Ó Embaixo da imagem Então vou centralizar Aqui eu gosto de usar A opção Unicode Assim E agora sim Vamos colocar então O depoimento da pessoa aqui Posso pegar esse textinho aqui Vamos copiar Vou vir aqui Vou colar Ele tá na cor branca Então eu vou centralizar Aqui vou colocar uma cor Meia cinza Assim Tipografia fica o secundário Mesmo Eu só vou colocar Em itálico aqui Que eu acho mais bonito Assim Posso até diminuir um pouquinho Aqui Deixar um 15 Vamos copiar Esse aqui ó Que vai ser o nome da pessoa Vamos ver aqui Vamos colar Centralizar E Mudar a cor Então aqui seria a foto da pessoa As estrelinhas O depoimento E o nome da pessoa Vou vir aqui no container Ó Em avançado E vou colocar 40 Despassamento interno Igual Eu coloquei aqui nesse outro Aí você vê que fica tudo padrão Vamos duplicar então Vou excluir aqui Vou duplicar esse outro E aqui eu vou excluir Desse você pode ver que aqui ó Nesse container que eu adicionei antes Ele já tá também padrão De 20 Então você pode estar alterando aqui ó Entre os elementos né Eu vou deixar em 20 Pra mais uma vez ficar padrão Com os boxes ali Que a gente colocou antes Então aqui também Se você não quiser adicionar Esses textinhos prontos Aqui dos clientes Você pode estar adicionando vídeos Depoimentos em vídeos ó Então faz o mesmo esquema Só que ao invés de fazer Toda essa configuraçãozinha aqui Adiciona o vídeo Ou se você quiser adicionar Prints do WhatsApp Você pode vir aqui ó Em Carrossel de imagens ó Arrastar pra cá E selecionar as imagens ali Os prints do WhatsApp ó E aqui você consegue colocar Várias imagens em carrossel ó Seleciona o tamanho da imagem Completo Aqui os slides que vão exibir né Ou seja quantas imagens vão aparecer ó E seleciona as imagens Que vai aparecer aqui Nesse caso eu gosto de deixar Mais empresarial tá Não colocar principalmente Depoimentos em prints né Eu acho mais legal assim Vamos ver aqui no Responsivo Ó tá assim então Só vou Configurar aqui Em 70 e 70 E aqui vou botar 20 e 20 Ficar assim então No responsivo Vamos ver no Tablet Beleza Não vou mexer no Tablet Vamos atualizar aqui Agora vou tá colocando Embaixo aqui Uma seçãozinha De chamada pra ação ó Então posso pegar Essa aqui que já tá pronta ó Copiar Posso vir aqui E colar E mais uma vez eu reitero Que você pode tá Depois conferindo aí no canal Vou deixar na playlist Embaixo O vídeo que ensina Como colocar um Formularezinho de contato Tá então não é todo mundo Que quer esse botão aqui Do WhatsApp Né então você pode tá Colocando um formularezinho De contato ali Pra pessoa preencher E daí você recebe O contato da pessoa Ali no seu painel Do WordPress Beleza É muito simples de fazer tá Vou tá escolhendo Esse container aqui Esse outro aqui Eu vou colocar em 100% assim Ó vou tirar os 30 Aqui que eu tinha colocado Vou zerar E aqui eu vou deixar Tudo centralizadinho Ó Esse texto aqui Centralizado Esse botão aqui Centralizado Esse texto aqui Eu vou aumentar O tamanho dele Eu vou colocar O mesmo tamanho lá Do começo 60% Pra ele ficar bem destacado Mesmo que é um texto Pra pessoa entrar em contato Agora eu vim aqui No container E ele tá muito largo Em 1200% Vamos ver como que fica Em 900% Ó ficaria assim Então Gostei mais dele assim Fica assim Então vamos ver aqui No modo responsivo Ó Espaçamento Beleza Tá 120 120 Que é o que eu tinha Configurado antes Lá Beleza Não precisa mexer Aqui no tablet Só vou zerar aqui Ó vou manter Ó vou manter 150 150 E vou colocar aqui Um 20 e um 20 Só pra ele não ficar coladão Na tela Tá Vou atualizar aqui Vou atualizar aqui Agora vamos colocar Embaixo então Uma seção de perguntas Frequentes Que é muito importante Ter também Vou pegar esse container Aqui pronto Vou copiar Vou colocar Vou pegar aqui E vou colar Vamos excluir aqui Vou pesquisar aqui Por Sanfona Assim ó Vou arrastar pra cá Vamos pegar Um pouquinho de texto Aqui Pra ser a nossa pergunta Ó vou copiar Vou vir aqui E daí aqui ó Você digita A sua pergunta Né Pergunta frequente E aqui coloca A resposta Tá Então é bem fácil De tá fazendo Esse esquema aqui Ó posso tá trocando Aqui o íconezinho Ó Vou colocar esse aqui Aqui E quando abre Eu vou colocar Esse aqui pra fechar Assim Só vamos ajustar Então aqui Cor da borda Vou deixar branco Largura Vou deixar Um 6 Assim Pra ficar um Longinho do outro Aqui no título Vamos ajustar O fundo Então vou deixar O fundo assim A cor vai ficar Na cor branca A cor ativa Vai ficar Nessa cor aqui A tipografia Eu vou deixar Secundário Só vou aumentar Um pouco aqui O peso Ó E daí fica assim Vamos ver Aqui em conteúdo Então O fundo Vou manter branco E aqui Só vou botar Um tomzinho De cinza Pode ser parecido Com o que tá lá Nos depoimentos Pra padronizar Né E aqui Secundário Ó Tá aí então E daí é só você Tá duplicando Aí conforme A tua necessidade E colocando As perguntas E as respostas Aqui também Pra não ficar Muito largo Eu vou colocar Aqui Um 900 Assim ó Vai ficar padrão Com esse aqui De cima As perguntas Frequentes E aí Vou atualizar E talvez Nesse momento Da aula Você deve ter visto Que é fácil De tá mexendo No Elementor Né De tá fazendo Todas essas configurações Não é um bicho De sete cabeças Você pode vir aqui Do ladinho Você pode estar Explorando Os elementos Então Eu sempre falo Que a gente Aprende muito mais Explorando Do que vendo Tutoriais Então você pode Adicionar aqui O Google Maps Que é muito legal Aí que tem a versão Pro do Elementor Com mais alguns Iconezinhos Inclusive se você quiser Adicionar o Elementor Pro Aqui Ativar a licença Original do Elementor Pro Eu vou estar deixando O link na descrição E também Um videozinho aqui Na nossa playlist Aqui pra você Tá adquirindo O Elementor Pro Que basicamente Tem várias funções Diferentes aqui Algumas funções Mais avançadas Pro seu Elementor Aqui tem a geral Então ó Tem carrossel de imagem Classificação Galeria Contador Barra de progresso Enfim São várias opções Legais aqui No Elementor Pra você estar Criando aí Seus sites Suas landing pages E o negócio É explorar E ver os vídeos Aqui do canal também Que tem muito conteúdo Tá Vamos adicionar Vamos adicionar Então aqui Um rodapé Aqui embaixo Ó Vamos colocar Esse rodapézinho Aqui na cor preta Opa Preto Assim E vamos colocar Aqui Espaçamento Superior 20 Aqui Inferior 20 Vamos adicionar Um textinho Aqui E aqui Então você pode estar Adicionando Um textinho Aqui De todos os direitos Reservados CNPJ Da empresa Termos e condições Enfim O que você quiser Colocar aqui embaixo Deixa eu só diminuir Deixar ele bem pequeno Assim Tamanho 13 Fica legal Assim Então você pode estar Adicionando aqui Conforme a tua necessidade Esse textinho Tá Deixa eu só vim aqui Em avançado E dar uma margem Negativa aqui Pra ele ficar Do tamanho certo Aí agora sim Você pode estar Vindo aqui embaixo Também E adicionando Redes sociais Por exemplo Aqui ó Ícones das redes sociais Você pode adicionar Também Enfim Uma infinidade De coisas aí Que você pode estar Fazendo no Elementor Tá Vamos só ver aqui Como que ficou No responsivo Ó Ficou assim Então no responsivo Só vou vir aqui Ó Vamos colocar 20 20 20 20 Assim E fica assim Então a nossa Landing page Olha Você viu Como foi fácil Não teve muito Mistério Aí né Vou clicar em atualizar Vou voltar lá No meu WP de mim Pra me mostrar Mais algumas opções Então pra você Né Configurações Importante Aqui em atualizações Ó Aqui sempre vai aparecer Os plugins Os temas A versão do WordPress É interessante você Sempre manter Tudo atualizado Tá Então aqui em plugins Ó Sempre quando aparecer Atualizar Uma mensagenzinha Aqui você sempre Atualiza os plugins Aqui nos temas Também Mais uma configuração Que eu vou mostrar Pra vocês Aqui em personalizar Ó Aparência Personalizar Aqui em identidade Do site Então você vai colocar O nome Se você não tiver Colocado lá Na instalação do WordPress Você coloca aqui Um título E uma descrição Que é essa descrição Que vai aparecer aqui Onde eu tô com meu mouse Mais embaixo Você escolhe o ícone Do site Que é esse íconezinho Que vai aparecer Aqui no navegador Onde eu tô com meu mouse Também É tudo muito fácil Aqui de configurar Não tem muito mistério E aqui no canal Eu tenho vários vídeos Várias aulas Você pode estar explorando Tudo aí com calma Então a aula de hoje Era isso Tá pessoal Só vamos abrir aqui Pra ver então Ficou assim Então a nossa landing page Eu espero que vocês Tenham gostado Beleza Muito obrigado A todo mundo Que assistiu até o final Aqui Valeu E até a próxima E até a próxima E aí